Olá, meu nome é Eduardo Brizda, sou estudante de engenharia de controle automação e estou no quinto período. Estou aqui para apresentar o meu projeto de iniciação científica, que foi o sistema de controle automação em Python aplicado à instrumentação de baixa temperatura. Os tópicos dessa implementação serão motivação, as tecnologias no seu aspecto ideal, o lens, as tecnologias no aspecto real do projeto, demonstração do sistema, visão geral do projeto e a conclusão dessa iniciação científica. A minha motivação e motivação do projeto foi a elaboração de um processo de monitoramento e controle automático de dados e instrumentos que seja capaz de facilitar e auxiliar os pesquisadores durante a realização de seus projetos. O objetivo é que o sistema seja modular, barato, simples e prático, permitindo ser facilmente alterável pelos usuários que serão os pesquisadores. Então, aqui estão as tecnologias usadas e para isso nós pesquisamos quais tecnologias usaríamos para fazer esse sistema. E chegamos a essas quatro principais que se complementam no projeto. O Raspberry Pi tem um computador de baixo custo e ele que serviria como um hardware que se conectaria com os instrumentos. Além disso, com essa plataforma nós sofreríamos menos problemas devido a autorizações do Windows e seria facilmente substituível por outro Raspberry Pi caso seja necessário, tornando o projeto viável tanto a curto, mas também a longo prazo. Em seguida vinha o Python, que é a linguagem de programação utilizada para programar o Raspberry Pi. Além disso, o Python é uma das mais populares linguagens de programação da atualidade, principalmente no meio científico e tecnológico. Devido a essa grande utilização no meio científico, surgiu o Lens, que é uma biblioteca de automação e instrumentação feita para se comunicar com diversos instrumentos científicos, utilizando o Python. E, é claro, facilitar a utilização desses instrumentos por pesquisadores. E, por último, os tipos de instrumentos, que são instrumentos que podem ser controlados por quaisquer tipos de protocolos, como GPIB, Cereal, CCPIP e entre outros. Portanto, essas quatro tecnologias têm uma ótima sinergia, além de tornar o projeto simples, prático e versátil. Um aspecto que eu gostaria de se alentar é o Lens, porque ele foi um elemento fundamental no projeto. O primeiro motivo é que essa biblioteca foi feita para a instrumentação utilizando o Python. Isso não poderia ter sido mais oportuno para o desenvolvimento do projeto. Além disso, as informações no site são muito bem documentadas, explicando como se comunicar com o instrumento e elaborar a programação de um drive e entre outras coisas. O fato dela ser simples de usar também é fundamental, porque não foi necessário muito tempo gasto para já adquirir familiaridade com a biblioteca e os seus comandos. E, por fim, existe muito conteúdo feito com essa biblioteca, o que facilita ver aspectos e abordagens interessantes de outros projetos, e servir como base e inspiração para o nosso projeto. Entretanto, no meio do projeto, tivemos o problema do Covid-19, que levou o país a entrar em quarentena. Consequentemente, tanto a sub-PF quanto a minha faculdade estiveram fechados, impedindo a possibilidade de continuar com o projeto em qualquer uma dessas instituições. Dessa forma, foi necessário adaptarmos o projeto e fazê-lo em casa. Para isso, nós alteramos um pouco o projeto. No geral, o trabalho não teve que ser totalmente refeito. Mas isso sofreu o adaptamento, afinal, passamos a utilizar o Arduino, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica. O Arduino substituiria os instrumentos de medição. Por conta dessa mudança, foi necessário também acrescentar a ideia do Arduino, que é a plataforma onde o programamos, e simular o instrumento de medição dele, utilizando o padrão SCPI. Um outro detalhe que entra no aspecto da versatilidade, foi que nessa versão real nós utilizamos um computador, o que mostra que mesmo que você não tenha um Raspberry Pi, é possível rodar esse sistema em qualquer computador. Afinal, se o sistema é capaz de rodar em um Raspberry Pi, que é um mini computador, consequentemente ele também será capaz de rodar em um computador comum. Então aqui está a demonstração do sistema. Primeiro eu vou falar da programação, e a programação foi dividida em três partes principais, que é o Core, o Drive e o Data Log. O Core é como se fosse o cérebro do sistema, é ele que vai determinar quais comandos e quais comportamentos vão entrar e quando. Como e quando. Então ele que realmente é o cérebro da operação. Em seguida vem o Drive, que é a programação dos instrumentos. É no Drive que a gente coloca quais comandos o nosso instrumento consegue fazer, como por exemplo, comandos de leitura, comandos de escrita, e realmente controlar aquele instrumento e verificar algum tipo de leitura nele. E em seguida vem o Data Log, que é a programação que recebe alguns dados e guarda esses dados no arquivo .csv. Em seguida vem o circuito, é um circuito bem simples. Eu utilizei um sensor LDR, que é um sensor de luminosidade, e um LED. E como você pode ver, o circuito é bem simples, é apenas para demonstrar um instrumento no aspecto básico. Agora vamos para a demonstração do sistema. Então aqui está o sistema, eu fiz um sistema robótico amarelo para eu conseguir simular a luminosidade incidida e emitida para o LDR. Então aqui o sistema robótico tem um sensorzinho, que ele emite uma certa luz, e essa luz vai incidir sobre o LDR. E o interessante é com o LDR como é que ele funciona. Quanto maior a luminosidade incidida no LDR, menor é o seu valor, menor é o seu sinal. E quanto menor a luminosidade incidida sobre o LDR, maior é o seu sinal. E esse sinal também controla o LED em uma certa escala. Por quê? Porque o LDR consegue medir de 0 a 0.25, enquanto o LED consegue emitir de 0 a 0.255 um sinal. Então teve que fazer uma certa escala, um certo controle, para realmente adaptar esse tipo de leitura. E apenas para salientar, que o LDR é um sensor de luminosidade. Então aqui está a programação, como ele foi feito no Spyder, e como você pode ver, foi feito todo em Python. Esse é o core, é o cérebro da nossa programação. Ela que define como e quando as programações, os outros sistemas devem entrar, quando os outros drives e como eles devem ser comportados, e também o datalog, quando ele deve entrar e como ele deve entrar. Então aqui tem o drive. O drive é a parte que controla todo o nosso instrumento. No caso, é o drive que controla quando a gente quer medir o valor emitido pelo LDR e quando a gente quer controlar, de fato, o LED. E o datalog, que é a programação em que a gente consegue guardar os dados no arquivo, que é arquivo .csv. Além disso, tem o red.in, que é um documento muito importante, porque é ele que a gente coloca algumas informações importantes no nosso sistema. Por exemplo, quais instrumentos que a gente está utilizando, qual o nome desse instrumento, os canais, os dados que a gente vai querer guardar no arquivo, qual o nome do arquivo. Então é muito legal, porque mesmo que a pessoa não tenha familiaridade com programação ou não entenda muito sobre o nosso sistema, é possível que ela faça alguns ajustes no nosso sistema a partir do red.in, que é uma abordagem muito mais simples e muito mais tranquila. A pessoa não necessariamente tem que entrar na programação para conseguir tornar o sistema versátil, adaptável para ela. E esse aqui é o datafile, que é o arquivo que a gente vai colocar as nossas informações. Então, eu vou apagar essa programação e rodar a programação de novo. Eu poderia criar um outro arquivo .csv e colocar, eu só teria que mudar o nome no red.in. Agora aqui eu estou rodando a programação. Como você pode ver, ele já está fazendo algumas leituras. Esse major voltage é o valor lido pelo LDR, e esse major voltage 1 é o valor mandado para o nosso LED. Então, como você pode ver, o major voltage, o LDR está emitindo um sinal de 183, e o nosso LED está sendo mandado um sinal de 33. Tanto que ele não está tão aceso assim. Mas, nesse momento agora, o sinal do LDR tem 948, enquanto o do major voltage está em 237. Então, como você pode ver, ele está bem mais aceso aqui, como mostra. Então, essa é a demonstração do nosso sistema. E aqui é o gráfico final de todas aquelas medições, de todos aqueles dados recebidos, guardados no nosso arquivo .scsv. Então, como você pode ver, os valores iniciais são bem baixinhos, porque quanto maior a luminosidade, menor é o sinal. Mas, a partir de um certo momento, a luminosidade fica muito baixa, basicamente um breu, e aí o sinal fica muito alto no LDR e, consequentemente, também fica muito alto no LED. Então, a visão geral do projeto é a operação de um sistema de monitoramento automático de dados e instrumentos utilizados no CPF. O objetivo do sistema é simples. Servir como uma ferramenta de auxílio para os pesquisadores e que lhes permitam maximizar o seu tempo para outras tarefas sem ficarem preocupados com a questão de dados e controle do instrumento. Mas, além disso, definimos alguns parâmetros importantes que tornam o projeto modular, barato, prático e simples. A partir das tecnologias utilizadas e da forma como o sistema foi elaborado, esses objetivos foram alcançados. Entretanto, devido ao COVID-19, o projeto teve que ser adaptado para um produto mínimo viável, que serviu como uma prova conceitual e, pelo vídeo, você pode ver que o projeto alcançou os seus propósitos, mesmo com problemas externos. Então, a versão MVP funcionou e serviu como uma prova conceitual e os próximos passos do projeto seriam melhorar o sistema para a medição de mais instrumentos, tornar o código cada vez mais autônomo, versátil e fácil de utilizar com o Red.in. Então, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado por assistir.